Olá pessoal, eu sou o Rambo dos Jogos, trazendo aqui pra vocês hoje mais itens que chegaram pra minha coleção no nosso amado quadro Rasga Caixa. E o que a gente tem aqui hoje? Temos um recebido de um seguidor. Aqui dentro tem um console e um jogo que estava parado na casa de um seguidor e que me mandou uma mensagem e falou Rambo, estou com o console parado aqui, você tem interesse? Eu falei, claro, pode me mandar, cuidarei muito bem dele. E ele me mandou aqui o Draulio Chaves. Draulio, muito obrigado aí pelo carinho, vamos abrir essa caixa aqui hoje. Aqui embaixo temos dois jogos de Super Nintendo, que é o meu foco da coleção atualmente. E na parte de baixo, mais um console, olha aí que beleza, dois consoles aqui, um console que eu sempre quis ter e achei uma oportunidade boa, claro, lá nasceu Games, a grande loja Retro Gamer de São Paulo. E pela minha grande camisa do Sonic, acho que vocês já conseguem imaginar qual jogo que é, qual console de qual marca que é. E o Choró acabou de derrubar a luz aqui, que beleza, hein Choró? Certinho, viu? Bom pessoal, bora então abrir essas caixas e ver o que chegou na coleção. Bora lá! Pessoal, antes de mais nada, não se esqueça aí de conferir o like e a inscrição para ajudar o canal que tem como único e exclusivo objetivo de, como eu sempre digo, nunca deixar a jogatina Retro Gamer morrer. Considere ainda também se tornar um membro do Rambo. Olha aí que maravilha! Clique aí para conhecer os nossos pacotes de benefícios nas categorias 8-bits, 16-bits e 60 e 4-bits. Então, bora lá! Pessoal, vamos começar o Rasga Caixa de hoje com esse presente do Draulio. E você use o exemplo do Draulio, tá bom? Se você tiver um videogame parado aí que você não usa, ou gostaria de doar para alguém que vai cuidar muito bem, mande para o Rambo aí, me manda uma mensagem, um direct. A gente combina, ó, essa faca do Rambo foi um presente. O Draulio aqui me mandou mais um presente e saiu no Rasga Caixa. Muito obrigado, viu Draulio? Vamos ver o que a gente encontra aqui dentro. Vamos abrir isso aqui. Olha aí o que a gente já encontrou aqui, ó! Um controle Pro 1. Pro 1, Professional Pad. Agora eu fiquei na dúvida de qual console que é. Ele tem um formato do Mega Drive. Ele tá com cara de ser o controle de algum clone do Nintendinho. Não é do Mega Drive esse aqui não, viu? Sei que controle que é esse, senão nós vamos ter que testar. Ele parece um controle do Phantom System. Mas tá bom, vamos ver o que mais tem aqui. Rapaz, tem dois joguinhos de Master System aqui. Olha que legal, velho. O cara me mandou dois jogos de Master System. World Cup USA, o jogo da Copa do Mundo de 1994, que pra você que é jovem e acompanha o canal, aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Se você não sabe o que é isso aqui, ó, que o Bebeto fez lá em 1994, porque você é jovem demais pra estar aqui nesse canal, tá? E o outro jogo, caramba, velho! Echo the Dolphin do Master System. Um clássico do Mega Drive, aí, ó. Conseguimos um port dele aí pro Master System. Olha aí que legal. Vamos ver como é que estão os dois jogos aqui dentro. Olha aí, pessoal, que legal. O cartuchinho do Echo the Dolphin, que já era nesse modelinho novo, né, do Master System com as labels azuis. E aqui o manual que veio grafitado aqui do lado. Olha aí que maravilha, que beleza. com a arte do Draulio que ele fez aqui, um artista. Valeu, viu, Draulio? Legal demais esse aqui, cara. Pô, presentaço. Vamos ver o Copa do Mundo aqui, 94, como é que ele tá. Tá conservadaço também. Olha aqui com a label Interassa, World Cup 94. Esse jogo deve ser uma maravilha, viu? E o manual dele aqui também, ó. Novinho. Esse aqui tá sem grafite, tá sem arte. Ó, tem mais coisa nesse pacote do Draulio aqui. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Rapaz, olha que legal. Ele me mandou um Master System Super Compact. Olha aqui, que legal. Ele me mandou, falou, Rambo, tá parado aqui em casa, eu não sei se funciona. Vou te mandar, você faz o teste. Se funcionar, você fica pra você, cara. Mesmo se não funcionar, vou guardar ele aqui com muito carinho. Porque esse aqui é um item super legal da SEGA. Pra quem não conhece o Super Compact, ele é meio como se fosse um console portátil. Ele é o controle e o console num aparelho. Apenas ele funciona como antena. A antena também, infelizmente, não veio. E a gente liga ele na televisão. É muito legal isso aqui, cara. Muito legal. É a primeira vez que eu tô tendo contato com esse console aqui. A gente vai testar, se não funcionar, vai ser uma pena. Valeu demais, viu, Draulio? Muito obrigado pelo carinho aí. Bora ver o próximo item desse pacote aqui, dessas caixas que a gente tem pra rasgar hoje. Bora lá. Ah, e um detalhezinho aqui, ó. Descobri que esse controle aqui não é do Nintendinho mesmo, não. É do próprio Master System aqui. Mas com certeza é um controlezinho alternativo, que nem é da segue. Nunca tinha visto esse controle, não. Se você tiver alguma informação sobre esse controle aí, deixa aí nos comentários pra eu aprender um pouquinho com vocês. Agora sim, bora pra próxima caixa. Pessoal, essa caixa aqui, temos dois jogos de Super Nintendo. Não são dois jogos muito famosos. Um deles marcou muito a minha infância, mas não é um jogo tão bom, não. Mas é sempre legal mostrar, porque sim, vocês sabem que eu estou focando a minha coleção em Super Nintendo. Atualmente eu tenho 144 jogos completos de Super Nintendo, mas cerca aí de 30 jogos completos de Super Famicor, o que dá cerca aí de 170 jogos de Super Nintendo. Então bora ver esses dois jogos que estão aqui, que vão ajudar a aumentar a coleção do Rambo. Pessoal, esses jogos aqui eu adquiri num grupo de WhatsApp, só de colecionador. Que a melhor forma da gente pagar mais barato em jogos, são nesses grupos. Ou em grupos de Facebook, ou em grupos de WhatsApp. Mas aí tem que ter gente de confiança, tem que ver a referência do cara, né? Bem embaladinho, rapaz. Esse aqui eu vou deixar por último, porque esse aqui é legal demais. Ah, que maravilha. Pera aí. E o primeiro jogo que nós pegamos para a coleção de Super Nintendo é o Desert Strike. Um jogo que eu confesso que eu não tenho muita intimidade, não lembro de ter jogado. Só na hora que eu colocar no console é que eu quero ver se minha memória vai ativar. Mas a gente consegue ver aqui pela parte de trás que é um jogo de navinha. Eu já vi muito jogo desse vendendo, não é tão difícil encontrá-lo, mas eu ainda não tinha para a minha coleção adquirir agora. Vamos ver como é que está o estado dele aqui dentro. Rapaz, mas o jogo aqui é novinho. Olha isso aqui. E temos aqui o manual dele do Desert Strike. A gente vê que está no estado de conservação até razoável. Tem alguns amassados de uso, mas nada demais não. Bora para o próximo jogo, que esse marcou demais a minha infância. E se marcou a sua, já deixa nos comentários que eu quero saber também. Porque eu nunca vi ninguém falando desse jogo. E estamos falando de A Família Adams. Olha esse jogo que maravilha. É o jogo da Família Adams, que é embasado no filme que foi lançado lá em meados dos anos 90. Eu já tinha um jogo da Família Adams, que é o que eu vejo o pessoal mais falar. Que é um jogo que é embasado no desenho da Família Adams. Mas esse do filme aqui foi o que eu mais julguei. Eu joguei naqueles cartuchos, claro, piratas, que um primo meu tinha. Que vinha com 5 jogos em 1, 4 jogos em 1. E um deles era esse da Família Adams. E eu nunca consegui avançar direito nesse jogo. Mas é um jogo que eu guardo muito carinho por ele. Vamos ver como é que ele está, o estado dele aqui dentro. Cara, quando você pega item de colecionador bem conservado aqui, dá uma alegria tão grande. Olha que maravilha esse cartucho, cara. Label inteiraço, cartucho limpinho, novinho. Muito bom, cara. E aqui está o Manual da Família Adams, também num excelente estado de conservação. Cara, dá uma nostalgia desses atores aqui. O finado Raul Júlia, coitado que Deus o tenha. O nosso eterno Bison do filme Street Fighter, que é um filme maravilhoso. Ele foi a única coisa que salvou. E aqui dentro tem um detalhe interessante pra gente ver. Eu não sei se vai conseguir mostrar na câmera, não. Mas só pra você lembrar aí de como é que era o jogo. Eles eram personagens pequenininhos, cabeçudos. Parecia um mini craque aí, ó. Tinha um gráfico bem diferente esse jogo. Mas a gente vai acompanhar melhor no final desse vídeo, que a gente vai ver um pouquinho de cada jogo. Bora então pra última caixa, que tem mais um console, hein. Pessoal, temos aqui mais um console pra coleção, que é um que eu sempre quis ter. Eu já tenho esse console na coleção, mas não nessa versão. É um console que não é muito caro, mas eu sempre estava esperando a oportunidade certa pra comprar ele com a melhor qualidade. Porque achar ele bem conservado é muito difícil, com preço bom, né. Esse daqui, a Seal Games lá postou. E é tão legal, cara. Eu fico tão feliz quando eu consigo chegar a tempo na Seal Games, né. Porque eu sou aqui de Belo Horizonte, a Seal Games de São Paulo, eu compro pela internet. Então tem que mandar mensagem pra ela correndo. E a maioria das vezes eu chego atrasado, já vendeu. Esse daqui eu cheguei a tempo. Fiquei feliz demais. Comprei num dia, chegou no outro. Seal, muito obrigado, Edson. Um abração pra vocês aí. Valeu demais por mais esse item aqui, que vai ajudar a aumentar a coleção do Rambo. Bora ver logo o que tem aqui dentro. Essa faca é boa, tá car... Pessoal, olha esse console, ó. Quem já tá acompanhando o Rasga Caixa aqui há mais tempo, sabe que eu tô com um problema sério de espaço aqui. Então eu tô tendo que criar uma outra estação de jogos lá no escritório onde eu trabalho de home office. Esse daqui, infelizmente, não vai caber mais aqui na sala de jogos, até porque eu já tenho uma versão desse console aqui. Vai ter que ir pra segunda estação. E eu estou falando do queridíssimo Master System 3. Eu vou olhar primeiro pra vocês, tá? Porque o importante sou eu, não é vocês, não. Cara, que belezinha. Olha isso aqui, que legal, velho. Olha que legal essa caixa. Ela tá com papel aqui, eu não vou nem tirar, não. Será que eu tiro? Eu vou tirar. Vou tirar esse papel aqui, eu fico com dó de tirar o plástico. Não é o plástico original, não, tá, gente? É o plástico que a Silco colocou pra proteger. Porque vem embaladinho, vem bem cuidado. Mas eu vou tirar porque senão vai ficar dando reflexo na câmera. E aí está. Olha que legal, velho. Esse é o Master System 3 da Tectoy. Eu já tenho o Master System 2, olha a parte de trás, que legal. E esse é aquele famoso console que vem com Sonic na memória. O Master System 2, em regra, vinha aí com o Alex Kidd na memória. E essa belezinha aqui, o Master System 3 Compact da Tectoy, vinha com o nosso amado Sonic na memória. Vamos ver como é que está. Esse console é bonitão, viu? Esse console é bonito demais. Olha o estado de conservação dele, cara. Ele não tem quase nenhuma marca de uso aqui. E um detalhe desse jogo aqui, que é a única decepção que eu tenho. Ah, o detalhe aqui pro Sonic aqui, tá? Eu tô com a mãozona aqui tampando. Olha que bonitão esse detalhe aqui. A única coisa que eu acho ruim desse console que me incomoda é esse aqui, ó. Ele só tem saída RF, que é aquela antena antiga. Ele não tem saída audio e vídeo, mas não tem problema não. O que mais tem aqui é televisão pequenininha pra gente colocar essa belezinha e jogar. Vamos ver o que mais tem na caixa aqui. Olha, isso aqui a Sil tinha me avisado que não tinha o RF original dele. Então ela mandou um da Nintendo, um do Super Nintendo, que também funciona nele. Controlezinho do Master System original. Olha aí, que belezinha. E o mais interessante é o seguinte, ó. Os manuais. E aí que é o legal que é o seguinte. É só, não só o manual do videogame, que tá aqui, ó. Tem pôster, hein? Segura aí que tem pôster. Não só o manual do videogame, mas também o manual do Sonic. Olha aí que legal. Que é o jogo que vem na memória dele. Quem coleciona sabe que o Sonic é um dos jogos mais caros e difíceis de ter no Master System. Não aqui no Brasil, mas lá fora. Porque ele foi lançado em pouquíssimas edições nos Estados Unidos. Então a galera lá, ele foi lançado mais na Europa e aqui no Brasil pela Tectoy. Então a galera lá paga rios de dinheiro por ele. Então se você tem um manual desse aqui, já vale muita coisa. A gente que paga ouro nisso aqui, viu? Olha esse pôster. Olha esse pôster. Eu vou ver primeiro, tá gente? Olha aí. Mas é um pôster. Já teve vídeo no canal desse jogo aqui, viu? O incrível porte de Mortal Kombat 2 para o Master System. Olha aí que maravilha. Que pôster legal. Eu já tenho um pôster na parede do Mortal Kombat 2, mas é do Super Nintendo. Esse do Master System aqui é uma coisa inacreditável, rapaz. É que atrás a gente tem um tanto de jogo aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. André Agassi, Prince of Persia. Ah, tem joguinho. Não vou ficar lendo isso tudo não. Ah, e pra você que ficou curioso e adora quando eu falo de preços aqui. Não se assuste não, porque esse jogo não foi nada caro, esse console. Eu paguei nele apenas 350 reais. É muito barato num console desse, nesse estado de conservação e com essa qualidade que ele tem. Tá aí a Sil, mais uma vez, a Sil Games detonando nos preços. É difícil arrumar preço mais barato que o dela, viu? Mas é isso, pessoal. Bora então conhecer esses jogos. É a melhor parte do vídeo que a gente vai testar essas belezinhas. Bora lá. Gostei da musiquinha. Nossa. Que isso? Que isso, mano? Eu bati no próprio navio que eu saí calmo. Cheguei na costa. Que isso, mano? Tem uns monte de areia aqui, ó. Passei a arma. Que isso? Pô, legal o jogo. Que isso? Eu bati na pedra? Que isso, mano? Eu bato na pedra. Aquele cópter é esse, velho. Tem um cara que tá me ajudando a destruir. Eu bato a destruir aqui. Completei a missão. E morri. Vai, é legal o jogo. Bora ver agora a Familiadas. O jogo começa do nada. Eu lembro que a gente podia entrar nas portas lá. Isso mesmo. Olha aí que maravilha. E eu falei, Eladon. A gente parece um mini-crack no jogo. Olha isso, velho. Olha aqui. Que jogo, velho. No, mas é um jogo desse. Merece aparecer aqui no sexto dia de Alugar Frita. Pelo amor de Deus. Morri. Eu tenho um life só. Eu tenho que resgatar minha família. Eu ainda tenho uma chance. Morri. Olha isso. Morri de novo. Agora vai, hein? Aí, ó. Tá vendo? A gente vai pegando o jeito da parada. Eu já perdi. A gente já deu pra ver que é um jogo um tanto quanto mais complicado. bora ver os jogos de Master System. Bom que o Master System tem um fio curto. Eu vou ter que jogar com o braço esticado aqui, ó. Pera aí. Vou pegar o Brasil. Meu Deus do céu. Que coisa incrível. Meu Deus. Quem que eu sou, velho? Eu não tenho nem ideia do que tá acontecendo. Eu não tô julgando, velho. Meu Deus do céu. Que jogo horroroso. Eu tô falando que eu não tô julgando. Que isso, cara? Que isso? Eu vou deixar o jogo rolar porque é o que parece o fim também não chega aqui. É o que parece eu não tô julgando. Vou só assistir. Olha aí. Eu não tô julgando não, mano. Meu Deus do céu. Que jogo horroroso. Ainda bem que eu não tô julgando. Mas tá aí essa belezura aí. Tá funcionando. Bora ver o Echo of the Dolphin. Vamos ver se tá funcionando legal isso aí. E eu tô aqui esticando o braço igual a idiota. Porque o cabo do Master System tem... Ah, velho. Ficou legal aqui. Que isso, velho. E o mais legal é que eu nunca soube como é que joga esse jogo. Mas ficou um porte bonito, velho. Ó. Obviamente que não é igual o do Mega. Mas ficou legal, pô. Ó. Nossa, que isso deu uma focinhada na parede, mano. Cara, eu já falei isso algumas vezes. Os portes do Master System são incríveis, cara. Sério. Muito legal pra uma criança ter opção de julgar um jogo desse. No videogame 8-bits deles, sem precisar investir e gastar rios de dinheiro num videogame da próxima geração. Na época era difícil ter um videogame 16-bits. Mas é isso, pessoal. Esses foram os jogos desse Rasga Caixa. Agora só falta, claro, a gente testar os consoles novos que chegaram pra coleção. Consoles novos. Bora lá. Pessoal, notícia boa e notícia ruim. A notícia boa é que, como podemos ver aí, ó. O Master System 2 Compact está funcionando perfeitamente bem. Tá rolando aqui um Sonic, que é o que vem na memória dele. E a notícia ruim é que, como esperado, o Master System, esse aqui já é o Super Compact, o Super Compact, não está funcionando. Eu imaginei, vou mostrar aqui pra vocês, aqui atrás, como é que ele tá. Eu tirei a tampa da pilha. Peraí que eu vou pegar uma luz aqui, ó. Pra vocês verem. Tá muito enferrujado, tá vendo? Olha aqui. Tá tudo oxidado aqui. Eu imaginei que as pilhas não iriam funcionar. Olha esse parafuso. Ai, tirei a câmera aqui. Olha esse parafuso aqui, mano. Olha aqui. Tá bem, bem detonadozinho aqui, mas vamos ver se a gente manda ele pro reparo. Por outro lado, a notícia boa é que o controle que veio junto, ó, tá funcionando, que é uma maravilha aí, ó. Tá vendo? Dá pra jogar um Sonic legal, ó. Com esse controle aqui que eu nunca nem vi, ó. Foi só eu falar que deu pau. O da direita tá agachando, ó, que maravilha. Eu juro que eu tinha testado ele aqui. Peraí. Pronto, agora sim, ó. Tá vendo? Agora ele tá funcionando legal, ó. E aí está esse controle que eu nunca nem vi. Mas tá bom, galera. Tá aí. Essas foram as novas aquisições pra coleção do Rambo. Eu espero que vocês tenham gostado dos jogos e do vídeo. Até a próxima. Um abraço e fui! Tchau. 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 Tchau.